Central City está apenas um dia de fazer história. Quando o controverso acelerador de partículas do Laboratório Star for ligado. É muito maneiro, né? Sabia que teve um aumento de 100% em terremotos desde que eles ligaram o Grande Colisor de Adams? Essa informação, ela é enganosa. Ah, tá. Então explica. Sabe tudo sobre enganar, não é? Do que está falando? Ele não é chefe de nada, é um assistente. E os chefes dele nem sabem que ele está aqui. E não tem nenhum caso parecido em Central City. Então me diga, Barry. O que realmente está fazendo aqui? Eu te falei que a minha mãe foi assassinada. Pelo seu pai. Não foi ele. Você disse que a polícia não encontrou o homem que matou ela. A polícia acha que encontrou. O meu pai está pagando pena perpétua. Eles não acreditam em mim. Sobre o quê? Eu tinha 11 anos. Um dia... Alguma coisa entrou na nossa casa que nem um tornado. Um borrão. Em algum lugar dentro do borrão, eu vi uma pessoa. Meu pai foi lutar com ele. Eu tentei pegar ele quando, de repente... Eu estava a 20 quarteirões longe da minha casa. Ninguém acreditou em mim. Eles acharam que eu estava tentando acobertar o meu pai. Mas o que eu vi naquela noite foi real. Tão real quanto o homem que arrebentou uma porta de metal com as próprias mãos. É por isso que eu investigo casos assim. Os que ninguém acredita que seja possível. Talvez, se eu conseguir entender Erum... Eu consiga descobrir quem realmente matou a minha mãe. E libertar o meu pai. Desculpa ter mentido pra você. É melhor procurar outro pai. Ele mentiu mesmo sobre quem ele era. E a gente faz o quê?